Fala galera, aqui é a Manteiga e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal É, eu aposto que você deve estar se perguntando Que que é isso na tua cabeça, Manteiga? Você tá careca Pois é, hoje chegou o dia Muitos de vocês falam que faz tempo que eu não faço um desafio aqui no canal O que é verdade? Porque o último que eu fiz foi quando a gente bateu 100 mil inscritos aqui no YouTube Eu pintei o cabelo de azul E hoje... Eu vou dar início ao mais novo desafio aqui do canal Hoje o canal tem exatos 350 mil inscritos E a gente tá muito perto dos 500 mil Que é um número muito importante pra gente que é youtuber É quase um milhão E o desafio é o seguinte Se até o dia 30 de março a gente bater 500 mil inscritos Eu vou fazer uma loucura Eu vou raspar meu cabelo e vou ficar carequinha Tipo aqueles cortes bem curtinhos Sério, que loucura Eu tô fazendo esse desafio porque eu tenho 100% de certeza que a gente não vai conseguir bater Então eu tô aqui te desafiando Será que você consegue divulgar o canal e bater essa meta? O desafio tá dado Agora é com vocês E no vídeo de hoje eu vou tá trazendo um desafio que eu nunca trouxe aqui no canal É um vídeo jogando arena Mas não é uma partida normal de arena É um arena duo com um jogador que tem nada mais, nada menos que 160 mil pontos na arena E você não poder ver de perto como um dos melhores jogadores de Fortnite joga Então já deixa o like aí E bora pro vídeo Bom galera, tamo aqui eu e o cachorro E a gente vai tentar jogar essa partida e ganhar Vai ser a primeira vez que eu tô trazendo arena aqui pro canal E vai ser um pouco diferente Porque eu tô jogando com um cachorro que tem 160 mil pontos na arena É um pouco absurdo, velho Não tem como Como assim cachorro? Tu tem 160 mil pontos na arena, velho? Longa história, longa história É uma long história, literalmente, mano Eu tenho aqui os meus humildes 5 mil pontos E eu vou ser carregada por ele Já vou dizendo isso, né? Tá, ô cachorro Eu caí na casa do cachorro aqui, né? E tem um pequeno problema Comigo também, mas tem um pequeno problema Ah, é um cara também? São dois Tá bom, eu tava tentando aqui falar com o teu primo, né? Porque o cachorro tá aqui Mas ele não tá querendo conversar comigo, não Matei um Boa! Tá chegando aí Ele tá onde? E comigo aqui dentro? Tô vendo, tô vendo Tá, tô matando um, ele tá muito meado Matei Boa! Ó, eu tenho um mini aqui pra ti, ó Toma aqui, ó Mini, kit médico E tchudão Tá vindo mais um cara aqui Que provavelmente era o cara que tava na casa do cachorro Ah, acho que é ele Nossa, é dois, tá? Bora, vamos lá 60 nele Batei Boa Vai vir o outro amigo dele agora Aí Acabou minha bola Eu tive que sair picaretando o cara, velho Coitado, mano Ô, cachorro Tu tem alguma munição de AR? Porque eu tô literalmente com uma Uma, só uma Tá, não é muito Mas ainda faz um pouco a diferença Ai, mano O que que foi isso? Ô, galerinha É melhor vocês meterem o pé daqui Porque o cachorro, uau, uau, tá chegando, velho Ai, boa, boa, boa Tá, peguei uma dose aqui que tava largada no chão Ai, ele vai querer editar, obviamente Vai me dar um tirão Aí, pronto Boa! Mano, tu tá pegando os caras só pela janelinha? Que que é isso, mano? Os caras nem percebem, velho Não, essa tática aí foi boa Eu tava aqui, o cara mirando em mim Daqui a pouco o cara entra no banheiro E tava lá o cachorro Pem, pem Na janela, velho A gente pode ir ali no teu primo ali pra dar um oi nele Já que faz tempo que tu não vê ele, né? Aí a gente vê se ele quer também vir com a gente O primo tá aqui, ó Chegamos, e aí é doguinho, beleza? Ó, tu chama cachorro e ele é doguinho Até que vocês são parecidos, viu? É um primo diferenciado, gente, é igual Vou dançar aqui pra ele Pra ver se ele se enturma com a gente É, não sei não Acho que ele não gostou muito de mim, não, hein Eu acho que é porque a gente tá na casa dele É melhor a gente meter o pé daqui Tá, ó só Eu não tenho muita munição Eu tô bem precária de munição Eu tô com 11 munições de AR E 30 SMG Eu acho que é bom receber a gente procurar Algumas caixas de munição por aí Pra gente conseguir farmar Tá, tem uns caras que tá aqui do nosso lado, hein Tem que cuidar com eles Ai, tô vendo, tô vendo, tô vendo Tá aqui, ó Deixa lá de cá 110 nele Tá, ele tá bem miado mesmo agora Nossa, ele vai tentar meter o pé, hein A gente ia pegar ele primeiro Até o primo aqui, ó Ô, esse primo podia me dar um pouco de munição, né Esse safado Eu acho que ele tem um monte aí Tá, ele tá ali na trancada na box ainda Tá chegando Nice GG Que é isso, agora é a parte onde a manteiguinha Tentar roubar alguma coisa Tem munição de AR Eu tô com zero Agora eu consegui Pega aqui, ó A cada momento que passa Eu tô ficando com menos munição do que eu tinha E, cara, eu acho engraçado É que, tipo, eu tenho aqui 5 mil pontos na arena E o cachorro tá com quantos cachorros, exatamente? 155 mil Mano, falta, tipo, só 5k pra ele já pegar 160k, né Então vamos considerar já ir 160 Vamos arredondar isso, né E, mano, eu tô jogando com ele E eu posso tá caindo com gente Que tem a mesma pontação que ele Ou a mesma pontação que eu É, tipo, tudo junto e misturado E isso é muito engraçado Porque, tipo, eu fiz um kill E tu fez quantos kills, cachorro? Foi seis Ele fez seis kills Seis E tem uns que eu nem tô perto dele E ele consegue matar o pessoal Tipo, sem shield É muito bizarro isso O primo ficou pra safe Primo F, primo Já morreu mesmo, já era Tá vindo agachado ele Tá vindo agachado Oxi, o que que é isso? Ó, tem um kit médico aqui, eu acho, hein E tem cara aqui, manteiga Ele tá sozinho Boa Já dei 60 nele Boa, meu Roubei o kill bonito Tem bastante cara aqui na nossa frente, hein Tem um cara aqui, manteiga Eu não consigo dirigir, bugou Primeiro eu achei que era tu que tava dirigindo Daí eu tinha esquecido de dirigir E aí depois eu percebi que tava bugado Tá, tem um cara Ai, tem um em cima Cuidado Tá, tem um cara que tava no nosso laio Pega aqui, ó Bala de 12, divide agora Cadê o carro, 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 carro Aí, boa, boa, boa Tá, tem a tempestade Com medo do cara dar uma snipada aqui na gente Trotei Tá, fica tranquilo Eu também não tenho São os dois aí Fora da lei, hein Tá, eu tô vendo o cara E eu tô atirando nele Lá dentro da safe Eu dei 40, mas infelizmente eu dei no shield Tomara que ele morre Porque daí o kill vai contar pra mim, hein Isso é complicado Um cachorro dirigindo É você Eu nunca vi um cachorro dirigir na minha vida Olha isso Ah, olha, olha Ah, que é isso, velho Miserável, ingênuo Quase eu tô mais naipada E o carro atrás Beleza, eu tô atirando neles Nossa, será esse carro com tudo, cachorro? Olha, os caras literalmente Tão perseguindo a gente Vamos super neles Vamos se esconder aqui, ó Um, dois, três É sozinho É soltar ele Tá bom Vamos lá Cadê esse cara? Tá 97 no amigo dele Que tá aqui comigo Matei o amigo dele A gente ajuda nesse exato momento Matei Boa GG Eu levei um susto agora Porque o cara literalmente Entrou na minha box E eu, na verdade, entrei na box dele Matei o amigo dele E aí era tudo do amigo dele, velho Cara, a melhor coisa que tem no Fortnite É essas snipers Ainda mais na arena Além de ser muito legal de jogar com ela Ela te dá uma sorte do caramba, velho Tá, tô fechando aqui uma boxinha É, eles simplesmente não tão querendo rushar Aparece também Tem que cantar e manteiga Que cantar e tem? Eu vou dropar aqui, ó Pega ele Segue e vem aqui Matei Matou? Boa O amigo dele tá nessa box aqui embaixo Vamos ter que matar ele rápido Porque o carinho da sniper tá aqui Ué Batei Nossa, mano Eu só agachi aqui pro cara não me atirar no cone Mano, foi por muito pouco que esse cara não me matou Sério Muito pouco mesmo Agora eu tô um pouco lascada Porque eu tô com pouca vida, né Eu tô com 40 de vida Tem alguma coisa de cura pra mim? Não, não É só o shudan mesmo Ai, 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 velho O carinho da sniper tá aqui, ó Tá, eu tô indo aí contigo Tá bom, vamos lá Agora a gente vai fazer a estratégia De tentar roubar essa sniper aqui desse cara Tomara que seja esse cara aqui Tá muito medo Uhum Mano, esse cara não para de fugir, véi O que que é isso? Manteiga, consegue vir aqui agora? É esse aqui em vermelho que tem sniper Tá comigo Esse mesmo, esse mesmo, Manteiga Mano, é inacreditável o jeito que esse cara tá fugindo, véi Não é possível Mano, esse cara tem muito material O que que tá acontecendo? Tá, eu atirei 33 num Estourei um de novo Estão começando a ficar miadinho já De material? Não muito, só 400, na verdade Tô chegando aí Boa Tô na box com dois Nossa, deu muito ruim isso aqui Eu não sei o que aconteceu Simplesmente o cara entrou comigo aqui Tá, vai lá Eu vou aí, mas eu acho que eu Eu ainda acredito na vitória do cachorro Cara, literalmente O cara, ele não para de atirar com aquela sniper Ele nem sabe da onde que ele tá atirando Ele só começa a spamar, mano Do nada, velho Tá, vai lá Ele vai matar o cara Nossa, ele tá muito miado, véi Tem que matar ele Agora é a hora que o cachorro vai me carregar Boa, ele matou o primeiro cara Aquele cara ali tá muito na mira dele, véi Irmão, chega a bostola, você vai morrer Não adianta fugir Nossa, mano Se liga nesse tiro É tu e mais dois só agora, hein Ai, 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 mano Eu confio nisso Eu confio, eu confio Tá, tem um cara aqui, ó Que era o do daquele que tinha sniper Ele morreu É agora O cachorro e mais um, mano Como eu disse pra vocês, né Manteiguinha tá sendo mega carregada, véi Olha isso Ele até já tira a mochila das costas, né Porque deve tá doendo demais Deve ter lá me carregando Tá, é agora que ele vai mostrar O porquê que ele tem 160 mil pontos na arena Ui, ui, ui Nossa Nossa, ia, ia, ia Boa O cara tá muito miado agora Que o quê, velho Nice, mano Joga muito Tem que pegar sniper ainda Tá, o cachorro, me fala aí Quantos kills fez essa partida? A gente fez 14 Você fez 14, né Não, a gente se fez 14 Ele faz mais kills do que eu faço numa partida Casual O que que é isso? Cara, não tô acreditando Que a gente conseguiu ganhar essa partida, véi Mas eu tô acreditando Porque eu tô jogando com o cachorro, né Então ele me carregou Porque se eu estivesse jogando solo Obviamente isso aqui teria dado ruim A gente no total fez 14 kills O cachorro fez 11, mano É absurdo, cara Cachorro, eu queria agradecer Por ter aceitado jogar comigo E me carregar nessa partida, viu E eu também quero convidar vocês Que estão assistindo esse vídeo aqui De ir lá no canal do cachorro Porque ele posta bastante vídeo legal Então se você ainda não conhece o canal dele O link tá aqui na descrição do vídeo Então tchau aí pra galera, cachorro E manda eles ir pro teu canal também E aí galera, como é que vocês estão? Primeiramente, um grande salve Como é que vocês estão também, novamente, né Muito obrigado, Manteiga Eu que fico feliz por ter participado desse vídeo E é isso, galera Muito obrigado mesmo Fico feliz muito É isso, muito obrigado por ter tido até aqui Um beijo, até a próxima e tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.